Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Herói em Foco, estrelando Arlô, o lanceiro solitário. Arlô é um soldado com muita mobilidade que flutua pela batalha como um fantasma vingativo. Habilidades do Herói Primeira habilidade Golpe destemido Arlô bate sua lança, causando dano físico. Alvos mais próximos serão atordoados momentaneamente, enquanto aqueles mais distantes ficarão atordoados por toda a duração. Segunda habilidade Vingança Arlô ataca um alvo com sua lança, causando dano físico. Se o alvo tiver a marca do Olhar Demoníaco, essa habilidade causará crítico e seu tempo de recarga reiniciará. Isso também vai restaurar o HP de Arlô. Ultimate Barra final Arlô executa um amplo ataque de varredura, causando dano físico aos alvos e os empurrando para o final do alcance. Passiva Olhar Demoníaco Os olhos demoníacos de Arlô marcam periodicamente um herói inimigo próximo. O Olhar Demoníaco também marcará unidades inimigas perto de Arlô que são afetadas por efeitos de controle de qualquer fonte. Dicas Pro O golpe destemido é melhor quando usado a uma curta distância. Se posicione para pegar inimigos no final da área para causar o efeito de atordoamento. A vingança é a principal fonte de dano e sustentação de Arlô. Se o inimigo estiver fora de alcance, atordoe os minions e use a vingança para assaltar e alcançar o inimigo rapidamente. Quando estiver com pouco HP, Arlô pode marcar os minions com seu atordoamento e lançar a vingança em cadeia para se recuperar rapidamente. Barra Final é uma poderosa habilidade de deslocamento que pode empurrar os inimigos para serem pegos fora de posição ou pode ser usada no momento perfeito para pegar toda a equipe. Dicas de Combo Durante a fase de rotas, espere por sua passiva para marcar o herói inimigo. Então use ataque com a vingança e logo em seguida dê o golpe destemido para atordoar e reaplicar a marca. Use vingança novamente e deslize com o ataque básico antes de terminar com mais uma vingança. Ao entrar em uma luta de equipe, procure oportunidades para usar vingança em inimigos marcados. Use a barra final para marcar e agrupar os inimigos e rasgue-os com redefinições de habilidade. Use o golpe destemido para atordoar inimigos com pouca vida e acabe com eles usando a vingança. Táticas Arlô é um herói formidável no início e no meio do jogo. Ao marcar repetidamente o inimigo, ele pode usar vingança várias vezes em rápida sucessão para atirar HP do seu oponente enquanto se cura. Depois de crescer no final do jogo, Arlô se torna uma força ainda mais mortal. Com mais defesa em cima da sua mobilidade e a cura constante da vingança reiniciando toda hora, Arlô tem bastante durabilidade durante a luta para continuar causando dano. Por ser lutador, recomendamos a utilização desses equipamentos para reforçar seu dano e durabilidade. Escolha o emblema do lutador para aumentar sua sobrevivência e para feitiços de batalha recomendamos petrificar, para combinar com sua habilidade passiva e a vingança. Arlô, lanceiro solitário, chega em 14 de fevereiro com 30% de desconto na semana de lançamento. Obtenha sua skin lancerrante por apenas 51 diamantes nas primeiras duas semanas. Até a próxima, nos vemos na Terra do Amanhecer. Arlô, lanceiro solitário, lançamento oficial 14 de fevereiro.